Nosso estado, além de arrombamentos e roubos, os bandidos estão também atiando fogo no que não conseguem levar. O carro da imagem era dos criminosos. Dentro foram encontrados equipamentos agrícolas e a carcaça de dois porcos. De acordo com a polícia, os bandidos teriam colocado tudo dentro e na hora da fuga o veículo não funcionou. Para apagar os rastros, atiaram fogo no carro e na casa. A polícia civil instaurou um inquérito e investiga o caso. O crime foi em Formosa do Oeste. No dia seguinte, o mesmo aconteceu em uma propriedade de Nova Santa Rosa, que fica a 80 quilômetros dali. O caso mais recente foi na linha São Paulo, zona rural de Toledo. O dono da propriedade estava trancado no quarto com a esposa enquanto a casa era furtada. A vítima chamou a polícia, mas quando a equipe chegou, os bandidos tinham fugido e a casa já estava em chamas. Outra situação registrada em Toledo foi no centro de revitalização da terceira idade. Vândalos entraram, destruíram o espaço, furtaram objetos e provocaram um incêndio. De acordo com o delegado, todos os envolvidos eram adolescentes. Praticado por essas pessoas, já com antecedentes criminais, que vêm de forma aleatória, sem conexão a fatos com outros, causando esse tipo de problema. A partir de amanhã, os postos de combustíveis precisarão ser...